A presença solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e pressione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Bom, você registra aí, por favor. Apresento nos termos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a dar posse ao vice-presidente eleito, deputado Bosco. Dessa forma, declaro empossado como vice-presidente desta comissão o deputado Bosco. Parabéns. Seja bem-vindo. Pela ordem, Sr. Presidente. Presidente, eu quero, de maneira muito especial, cumprimentar a V. Exª, cumprimentar também o deputado Greco, e, através dos senhores, cumprimentar todos os membros efetivos e suplentes desta comissão extraordinária de turismo e gastronomia da nossa Assembleia Legislativa do Estado. Presidente, eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado de poder estar pertencendo a esta comissão, e também tendo a oportunidade de estar aqui como seu vice-presidente. E não poderia aqui, de forma alguma, falar da importância dessa comissão para Minas Gerais, e, sobretudo, nesse momento importante, onde o Estado, o país, retoma, vamos dizer assim, a normalidade após essa pandemia, que ceifou tantas vidas e que trouxe grandes dificuldades para toda a nação brasileira e mundial, e, sobretudo, para segmentos importantes, a exemplo do turismo, a exemplo da gastronomia. Então, esta comissão, sem dúvida alguma, tem um caráter muito especial para poder ajudar o Estado de Minas Gerais, ajudar a classe empresarial. Todos os segmentos que fazem o turismo, que fazem a gastronomia de Minas Gerais, nessa alavanca do desenvolvimento econômico. E isso já está sendo perceptivo. Basta a gente andar pelas cidades, pelo nosso Estado, a gente percebe claramente esse crescimento, essa retomada tanto do turismo quanto da gastronomia. E, portanto, eu quero aqui cumprimentá-lo por ter trabalhado junto ao nosso atual presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Tadeu Leite, Tadeuzinho, para que essa comissão fosse mantida, para que essa comissão pudesse dar sequência aos seus trabalhos já iniciados na gestão passada, e que foi um trabalho primoroso, um trabalho que realmente, juntamente com a Secretaria de Estado, com a Secult, com a Secretaria de Cultura e Turismo, desenvolveu várias ações, promoveu vários debates, vários encontros, e que trouxe para essa casa esse debate tão importante desse segmento, que eu não tenho dúvida, que é um segmento que está crescendo e vai continuar crescendo muito. É a nossa indústria, eu costumo dizer, presidente, é a nossa indústria sem chaminés, que gera emprego, que gera renda, e que gera oportunidade, e, sobretudo, gera recursos para os municípios, gera recursos para o Estado. Então, parabéns à V. Exª, deputado Mauro Tramonte, pela manutenção dessa comissão, Parabéns ao nosso presidente da Assembleia, deputado Tadeu Leite, por ter entendido a importância de se manter essa comissão em exercício nessa casa. E eu estou aqui, como mais um soldado, viu, presidente? Que bom. Para poder colaborar nos trabalhos aqui com os demais membros dessa comissão, a exemplo do trabalho que já realizamos junto, conjuntamente, na Comissão de Cultura. É preciso, mais do que nunca, que essas duas comissões estejam emanadas na busca de novas conquistas em prol do turismo, em prol da gastronomia, em prol da cultura. Porque eu costumo dizer sempre que, viu, Greco, que cultura caminha junto com o turismo e turismo caminha junto com a cultura. Não tem como imaginar esse segmento sem eles estarem agregados, sem eles estarem trabalhando conjuntamente. Então, parabéns, presidente, pelo trabalho. Muito obrigado e conte sempre comigo. Obrigado, deputado Bosco. Sua presença aqui nessa comissão é sempre muito importante com essas ideias, as proposituras que, com certeza, estarão ocorrendo, estarão chegando aqui nessa comissão. e que a gente também agradece ao nosso querido deputado-presidente Tadeu Leite pela sensibilidade de manter essa comissão extraordinária de turismo e gastronomia. Pela ordem, presidente. Pois não. Muito obrigado. Não poderia deixar não só de cumprimentar, mas parabenizar o deputado Bosco pelo cargo de vice-presidente dessa tão importante comissão. E a importância desta comissão de turismo e gastronomia vem muito de encontro. Eu sou mineiro de nascença muriáense, mas filho de pai de origem grega. E o turismo na Grécia é responsável por mais de 15% do produto interno bruto do país. Daí a importância do turismo e da gastronomia para um povo. trazendo um pouquinho dessa experiência para Minas Gerais e Minas Gerais tem uma riqueza, uma cozinha muito peculiar. Quero dizer que o turismo tem uma responsabilidade, como foi dito por vossa excelência, deputado Bosco. Sobretudo agora no período pós-pandemia e o turismo e a gastronomia foram segmentos extremamente prejudicados. O turismo é um dos maiores geradores de emprego no setor de prestação de serviços. Da importância desta comissão, me sinto muito orgulhoso de fazer parte da mesma, tendo o nosso deputado Mauro Tramonte como presidente, o deputado Bosco como vice e tenho certeza que não iremos nos furtar, não iremos esmorecer e vamos com muito compromisso juntos buscar as melhores alternativas para todos os obstáculos que o turismo e a gastronomia têm em nosso estado. Parabéns que Deus ilumine o nosso trabalho e eu aqui tenho certeza que posso falar em nome de todos os presentes e demais membros dessa comissão. Setor do turismo e da gastronomia, por favor, contem com essa comissão, contem com o empenho e comprometimento de cada um de nós, sobretudo na presença do nosso presidente Mauro Tramonte. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Grego, essa comissão durante quatro anos ela fez muitas audiências públicas referente ao azeite, ao queijo, a cachaça, ao vinho e muitos outros produtos aí. Nós fizemos várias audiências e audiências que renderam muitos frutos, participamos de muitas feiras, muitos encontros, fizemos muitas proposituras sobre mudanças de lei em parceria com a SECUT e também com o governo do Estado e acredito que não vai ser diferente dessa vez. Então, a nossa equipe aqui vai ser muito forte para a gente apresentar projetos interessantíssimos aí. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.